Setembro de 2019, 2019 é um ano regido por Marte, viu? Vai ter muitos acontecimentos inesperados em nossas vidas, boas ou ruins, mas geralmente são mais coisas boas, coisas que tentam mudar nossa vida bruscamente e param ao melhor aí pra vocês. Então, muito sucesso, muita sorte pra vocês, viu? Vamos saber então aqui como é que será pra você o amor aquarianos nessa primeira, segunda semana de setembro de 2019. Muita energia positiva pra vocês e muita sorte. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui do mensageiro e a carta aqui, a carta do caixão. No amor aquariano, primeira semana, a carta do mensageiro, né? Do cavaleiro, ela sempre fala de novidades, né? Então, pode aparecer aí para os solteiros aquarianos alguém especial na vida de vocês aí, alguém que vai trazer muita leveza, muita paz aí, viu? Um novo amor para os solteiros aquarianos. Ela fala de novidades também para o casal, né? É um momento assim de vocês também, de aquisições, né? Quem sabe aquisições de bens pra vocês aí, aquarianos, enquanto casal. Segunda semana, a carta do caixão aqui no amor aquariano. É sempre para a renovação de ciclos, de mudanças, né? Em nossas vidas. É uma fase de renascimento. Então, para os solteiros, como eu falei, né? Essas duas cartas representam que tá chegando uma pessoa muito especial aí para os solteiros de aquário aí, viu? Uma pessoa muito especial, um grande amor a ser vivido aí aquarianos solteiros e solteiros. Vamos aqui então saber do trabalho e finanças aquário. Primeira, segunda semana de setembro, muita energia. Saiu essa carta, né? Ela saiu, então vou deixar aqui, né? Vamos só ir para a outra carta aqui, viu? Então, seria a segunda semana. Então, saiu a carta do rato na primeira semana, né? E a carta da mulher aqui, né? A carta da mulher na segunda semana do trabalho. É o seguinte, a carta aqui do... A carta dos ratos, ela é uma carta de alerta para vocês aí, aquariano. Ela saiu espontaneamente, viu? Então, ela fala o seguinte, cuidado com pessoas próximas do seu trabalho aí, aquariano. Então, tentando roubar a sua energia, viu? É uma carta de alerta. Então, cuidado aí, né? Ela fala também assim para você, cuidado no lugar que você anda, né? Nessa primeira semana aí de setembro, né? Cuidado com furtos e roubos, né? Outra coisa também, cuidado com assuntos, né? Mal resolvidos aí no seu trabalho. Que pessoas talvez até possam tentar usar contra você. Então, é uma carta de alerta, né? Espero que tenha muita energia para você superar isso, viu? Na segunda semana, a carta da mulher, ela fala assim, é... Ela favorece as mulheres do signo de aquário. Então, um momento aí em relação ao seu trabalho, né? Que possa estar vindo assim, em relação às mulheres de aquário. Um projeto que você estava há muito tempo aí, né? Você tirou do papel e está há muito tempo, Portanto, possa estar vindo com os resultados dos frutos desse trabalho, viu? Então, pode estar entrando dinheiro para vocês aí, aquarianas, No trabalho que vocês vêem há muito tempo lutando. E essa segunda semana de setembro, pode estar entrando dinheiro na vida de vocês, viu? Para também o desempregado, uma mulher aí, né? Um desempregado de aquário, uma mulher aí, né? Uma mulher possa estar trazendo uma amiga sua, uma notícia aí de trabalho. E numa área que você também gosta de atuar muito, viu, aquariano? Então, vamos saber agora da saúde. Começará a primeira, segunda semana de setembro, aquarianos. Muita energia positiva para vocês. Vamos lá. Primeira. Segunda semana. Saiu a carta do jardim. E a carta aqui da cobra, né? A carta do jardim, ela fala que você está nesse momento aí, na primeira semana aí, de setembro, Aquarianos, a saúde, momento de muita tranquilidade, paz interior. Muita energia na alma de vocês, no espírito de vocês, viu? Então, um momento assim, muita energia aí, para nessa primeira semana. Já aqui nessa segunda semana, na carta da cobra, né? É uma carta de alerta. Ela fala assim, cuidado com pessoas próximas, tentando roubar a energia de vocês, Afetar o seu lado espiritual, viu? Ela fala também aqui, que a cobra também remete, assim, à simbologia da saúde, né? Ao símbolo da saúde. Então, talvez aqui na segunda semana aí, aquarianos, vocês vão passar por um pequeno tratamento, nada muito sério, né? Mas que vocês com isso também vão, com esse sinal, e o pequeno tratamento que vocês vão fazer, vai ter um sinal assim que você vai aprender a lidar mais, cuidar mais do seu corpo. É só uma carta, né? Uma situação de alerta na vida de vocês. Pequeno problema de saúde, vocês vão buscar aí mais alternativa para você melhorar a qualidade da sua saúde, viu? Espero que gostem do vídeo. Muita energia positiva para você, né? E vamos saber do amor e como será a terceira e a quarta semana aí do mês de setembro de 2019, viu? Muita energia positiva, muita sorte e proteção para vocês. Vamos lá. Terceira. Quarta semana. Saiu aqui a carta da cegunha. E a carta aqui da âncora. Terceira semana no amor aquariano. Saiu aqui a carta da cegunha. Ela representa fertilidade, gravidez. Então, é um momento aí para o casal, caso haja um planejamento, né? É um momento fértil aí nessa terceira semana de setembro. Caso haja um planejamento e gravidez, é bom você se prevenir, viu? Ela fala também para os solteiros, né? Ela fala para os solteiros aí que pode chegar uma pessoa muito especial na vida aí dos aquarianos nessa terceira semana, né? Tanto que saiu aqui, ó, a carta, a carta também, a carta da âncora, né? Na quarta semana, ela faz equilíbrio, firmeza, solidez. Então, é um momento que você está pensando muito em entrar sério numa relação, né? E você aprofundar mais, já que está muito amor e muito sentimento aí a ser vivido aí na terceira e na quarta semana. Então, você está pensando muito e está num relacionamento muito mais a sério aqui, viu? É um momento aí muito interessante para a vida de vocês. Enquanto casal também, né? Os casais aí que já estão em relacionamento há muito tempo. Pode estar um momento também de muito equilíbrio, estabilidade na vida de vocês, financeiramente também. Que possa estar, quem sabe, adquirindo mais bens para vocês aí nessa quarta semana, viu? Enquanto casal. Vamos saber então aí, trabalho e finanças. Vamos lá, terceira, quarta semana aí de setembro. Terceira, quarta semana. Saiu a carta aqui da raposa. E a carta do homem. A carta da raposa aí no trabalho e finanças, né, aquarianos. Terceira semana. É uma carta de alerta. Ela fala sempre assim, você quando estiver trabalhando aí, cuidar com as pessoas próximas, tentando afetar o seu lado espiritual, né? Um pouco, uma energia muito pesada. Mas é o seguinte, você vai estar com tanta força, aquariano, nessa terceira semana, que você vai tirar isso de letra, viu? Quarta semana, a carta do homem, né? Ela sempre fala assim, favorece os homens do signo de aquário. Então, no momento que vocês estão vivendo o seu trabalho aí, você está com tanta força, tanta vitalidade, que você está rendendo muito aí no seu trabalho. Pode, talvez, estar ficando na quarta semana aqui, uma promoção aí, entrando dinheiro na vida de vocês, aquariano. Para o desempregado, um amigo assim, um colega assim também, pode estar trazendo uma notícia, uma oportunidade para você. E também no ar é muito interessante aí, que pode também estar entrando dinheiro para vir aí também do desempregado aí, aquariano, ok? Vamos saber da saúde. Como será então? Terceira, quarta semana aí de setembro. Muita energia positiva, muita proteção e sorte para vocês. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do chicote e a carta das nuvens. Duas cartas de alerta para vocês aí na saúde, aquariano. Terceira e quarta semana. Na terceira, a carta aqui do chicote é uma carta de desempregado de fogo. Então, cuidado com estresse, com mal entendidos, né? Cuidado aí com um pouco de cansaço, né? Mas é o seguinte, né? O celular espiritual vai estar tão ativo que você vai tirar isso de letra. Mas cuidado aí, né? Com mal entendidos também. Então, respira fundo. E o celular espiritual vai indicar qual é a melhor saída para você nesse momento. Quarta semana aqui, ó. Você ainda vai estar um pouco em transição na sua saúde, assim. Porque a carta aqui de, a carta da nuvem, ela fala assim, sempre assim, confusão mental. Então, você também vai estar, assim, nessa quatro semanas, sendo um pouco aéreo, né? Mas é o seguinte, ó. Como toda nuvem é passageira, tudo voltará ao seu eixo. E em breve, você retomará toda a sua energia aí, ok? São duas cartas de alerta. Então, respira fundo. O celular espiritual está bem balançado. Que você vai sair dessa, com certeza, com muita força, viu? Esse foi o nosso segundo vídeo. Você no meu canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo. E ativa o sininho aí, para receber notificações. Sempre que tiver novos vídeos aqui no nosso canal, em relação ao seu eixo. Muito obrigado. E volte sempre. Sempre no final da tela do vídeo aí, tem sempre vídeo para você selecionar. Você navegar aí, né? Saber.